A apresentadora Xuxa Meneghel, minha amiga, surpreendeu a todos ontem, segunda-feira, em seu Instagram, quando publicou esta foto que você está vendo na tela. Dá uma olhada no tamanho deste sofá. Isso já para começar. Ela, que não é uma pessoa pequena, ficou pequenininha nesta foto, dado o tamanho do sofá que ela comprou e estava explicando nesta foto. Na verdade, é porque o sofá é vegano e isso virou notícia em diversos sites e por uma boa causa, na verdade. Olha só o que ela escreveu na legenda. As pessoas não entendem o significado de ser vegano, entre parênteses, excluir totalmente o consumo de qualquer tipo de produto animal e lutar pela libertação e contra a exploração de animais. Tem cinco anos que eu e Ju buscamos não usar ou comprar algo que tenha sofrimento de algum animal. Vocês não sabem como foi difícil encontrar um sofá macio e que não tenha nada de exploração animal. Ela colocou entre parênteses assim. Os meus antigos eram de penas de ganso, que havia comprado para a Casa Rosa. Essa Casa Rosa é uma casa muito famosa que ela teve. Ela não mora mais lá. Agora ela mora num condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Continuando. Quando conheci a Plenitude Design, foi pelas poltronas sofás de cinema e eu me apaixonei. E acreditem, eles fizeram 100% vegano, ou seja, macio como meus antigos, lindos e sem nada animal. Dani, obrigada por fazer de tudo para que eu ficasse satisfeita e feliz com minha nova casa. Saber que não tem nada que leve o sofrimento de algum animalzinho é o máximo. Aí agora que veio a parte que mais me impressionou, porque até aqui eu estava achando que era um publi para essa empresa, a Plenitude Design. Mas ela falou que não, parece até um comercial, mas não é. É gratidão mesmo, pois sempre que puder, divulgarei comidas, objetos e outras coisas que não tenham nada animal. Por isso, obrigada Dani e Plenitude, os animais e meu coração agradecem. Muito legal, né? Eu nem imagino quanto deve ter custado esse sofá. Deve ter, sei lá, 15 lugares ou mais. É um sofá realmente gigante. Mas o que acendeu, neste caso aí, foi a curiosidade das pessoas. Como assim sofá vegano? É sofá sem carne, sem leite, sem ovo? Muita gente comentando lá no Instagram da Xuxa, que tem milhões de fãs e a grande maioria não está familiarizada realmente com o veganismo. Então foi bacana ela colocar isso para mostrar que realmente o veganismo é tudo no dia a dia. Tudo que a pessoa compra, tudo que a pessoa consome, inclusive entretenimento também. Por mais que pareça algo muito complicado e, nossa, eu tenho que ficar pensando nisso o dia inteiro, na verdade é o básico. Porque se você pergunta para alguém, você é a favor da tortura e exploração de animais, a pessoa vai dizer que não é, né? Pelo menos a maioria das pessoas. Então o veganismo é colocar isso na prática. Quando você vai comprar um tênis, quando você vai comprar um sofá, quando você vai comprar uma camiseta, seja o que for. E levantou outra questão também, ué, mas a Xuxa era vegana e até há pouco tempo tinha um sofá com penas de ganso, né? Porque muita gente me escreve falando assim, Fábio, eu virei vegano agora, mas eu tenho um sapato de couro, um cinto de couro, eu devo jogar fora, o que eu devo fazer, né? Então é uma dúvida muito comum, não com um sofá de penas de ganso, né? Porque não é a realidade da maioria das pessoas, mas vale também para qualquer item de origem animal que você já tenha, né? Não tem uma regra sobre isso, tá? Então o que a gente vê por aí, o que eu falo também é a opinião de quem é vegano há mais tempo. Então se você se tornou vegano agora e você tem um item aí na sua casa, no seu guarda-roupa, que tem ainda algo de origem animal, eu sugiro que ou você, se você não tiver problema com isso, continue usando até acabar, e aí quando você for comprar outro, então você substitui por um vegano, que foi o que a Xuxa fez, né? Ela usou o sofá e aí agora já há cinco anos vegano e estava usando ainda o mesmo sofá. E aí quando foi trocar, aí sim ela realmente parou para pensar e foi atrás, né? Diz que teve um trabalhão, mas conseguiu um sofá bem específico ali para a casa dela e totalmente vegano. Então vale a mesma coisa para um cinto, para uma jaqueta, para um tênis também. Agora, tem gente que não consegue continuar usando um item que tem pele de animais, por exemplo, né? Eu particularmente, eu acho que se eu me tornasse vegano hoje e tivesse um sapato de couro, eu como tenho condições de fazer isso, eu doaria esse sapato para uma instituição de caridade, por exemplo, também não vai jogar fora, né? Porque tem a questão da sustentabilidade também. Então eu doaria para alguém que precisa e compraria um novo vegano, obviamente. Mas isso é de pessoa para pessoa, não tem uma regra sobre isso. Bom, a notícia é essa, espero que você tenha gostado. Por favor, comente alguma coisa para ajudar aqui no engajamento do canal e está dando certo quando eu falo a palavra-chave, né? Então vamos falar a palavra-chave sofá, para ficar facinho de digitar, pode ser até sem acento. Mas comenta, não deixa de comentar porque isso tem ajudado bastante aqui o canal, tá? E curtir o vídeo também ajuda e se inscrever no canal ajuda muito mais, tá bom? Eu volto em breve, um grande abraço, tchau!